Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para vocês com o refrigerador Brastemp. Essa é a modelo BRM35B. A reclamação do cliente aqui é o seguinte pessoal, na parte inferior, na parte do refrigerador está resfriando direitinho, tá? Só que na parte do freezer não está congelando nada, só está somente resfriando. E aí você faz a pergunta, problema elétrico ou problema mecânico? Eu digo isso pessoal, porque muita gente no canal fala para mim o seguinte, Doutor, eu estou com a geladeira, modelo tal, 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 e eu troquei a placa eletrônica dela, o controle eletrônico, troquei o relé do compressor, troquei o protetor térmico e o aparelho continua da mesma forma, sem congelar ou sem resfriar os alimentos. Pessoal, primeiramente nós temos que ter noção se o problema é elétrico, eletrônico ou mecânico. Não podemos jamais sair trocando peças alheitoriamente, porque de repente você pode gastar o seu dinheiro e não resolver o problema. Primeira coisa que nós devemos observar, se o condensador está aquecendo, se o fluido refrigerante está condensando no mesmo, tá? É o primeiro sinal que a gente tem que observar. Agora vamos lá, se o condensador tiver frio, a temperatura ambiente, você tem que observar se o compressor está funcionando. Nesse caso o compressor está funcionando, está quente, tá? Mas se de repente ele tivesse frio, poderia ser o relé, protetor térmico ou até mesmo a placa de potência, desde que haja tensão elétrica na tomada. Nesse caso o compressor está funcionando, está quente, só que o condensador está morno. Não está quente, está morno. E isso já é um sinal para a gente, para termos mais ou menos uma ideia do que seja do problema que esteja acontecendo. Para tirar essa tampa traseira aqui, basta soltar o parafuso e desprender as duas travinhas daqui de baixo, mais uma travinha daqui da parte superior. Um outro detalhe muito importante que nós temos que observar também, é se o ventilador está funcionando. Porque de repente o ventilador pode estar parado e o aparelho bloqueia-se, enche-se de gelo. E como é que eu sei, doutor, que está bloqueado? Pelas aberturas da tampa aqui na parte inferior, vai juntar-se muito gelo. Nessa parte daqui, basta você ligar a lanterna no celular e observar. Se estiver cheio de gelo, é porque o aparelho está bloqueando. E normalmente, quando o aparelho bloqueia, a gente sabe que pode ser sensor, pode ser resistência, pode ser fusível térmico. Mas nesse caso daqui, o aparelho não está bloqueando, pessoal. Aí você diz, e aí doutor, o que é que é nessa situação? Defeito elétrico, defeito eletrônico ou defeito mecânico? Pessoal, se fosse defeito elétrico, o aparelho com certeza estaria bloqueado. Porque a parte de potência elétrica daqui do freezer é responsável unicamente pela parte de degelo do equipamento. Esse aparelho daqui, quando ele entra em degelo, a placa eletrônica energiza a resistência e a mesma faz descongelar todo o gelo da serpentina. Aí você diz, mas e aí, pode ser defeito eletrônico? Se for defeito eletrônico envolvendo os sensores, o compressor deixaria de funcionar, tá? Se no caso, os sensores estivessem em curto ou estivessem abertos. Às vezes acontece dos sensores estarem descalibrados. E o que é que acontece? O sensor manda a informação errada para o processador da placa e a mesma demora muito para fazer com que o aparelho entre de gelo. Eu vou desenergizar aqui o ventilador. É só soltar aqui, olha. Desliguei o ventilador. Vou tirar essa capa traseira aqui. É só puxar ela com muito carinho, com muito cuidado. E tá aqui o problema, pessoal. Vocês estão vendo essa formação de gelo daqui? Esse tubo daqui nós chamamos de linha de expansão, tá? Que é justamente onde tá aqui o tubo capilar. Esse tubo da parte traseira aqui é a linha de sucção, é a linha de retorno. Então, aqui eu tenho uma linha de expansão. Como vocês podem ver, nós temos gelo somente até aqui esse ponto. Daqui pra cá, não temos mais nada de gelo, tá vendo? Então, não é defeito elétrico, não é defeito eletrônico. É defeito mecânico. Mas aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que gera esse tipo de problema no aparelho para ele ficar desse jeito daí? Não tá congelando a serpentina. Pessoal, isso existe em algumas situações que pode levar o aparelho a isso. Primeira situação, pode ser vazamento no equipamento. Eu vou desligar aqui da tomada. Vou desenergizar. Pode ser vazamento no equipamento. Normalmente, eu sempre posto vídeos aí para vocês que acontece vazamento no subcondensador, tá? Lembrando a vocês que esse aparelho daqui, ele tem o condensador e tem também o subcondensador, que é essa serpentina, que entra na lateral e passa pela frente do gabinete do aparelho. Acontece muito de dar vazamento aqui. Primeira situação. Segunda situação. Saturação do filtro secador, que é esse carinha daqui. Normalmente, quando o filtro está saturado, ocorre uma pré-expansão nele e faz com que o mesmo condense ou chegue até a congelar em alguns casos. Terceira situação. Obstrução no dispositivo de expansão, que nesse caso daqui é o tubo capilar. Existe também uma outra situação, que é perda de compressão no compressor, tá? Mas é muito difícil isso acontecer. Então, eu estou falando isso para vocês, para que vocês não saiam trocando peças alheitoriamente, gastando o seu dinheiro. Aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que nós fazemos nessa situação? Aqui nós vamos ter que abrir o sistema, tá? Normalmente, como eu faço e mostro para vocês, eu estrangulo essa parte daqui do tubo capilar. E do lado de cá, eu faço o anel e corto o tubo para ver o fluxo de gás como está. E ao mesmo tempo, eu já vejo o volume de fluido refrigerante que tem dentro do sistema. Fazendo isso, dá para a gente fazer o diagnóstico. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Já passei a situação aqui para o cliente, o que é que deve ser feito. O cliente autorizou a gente a abrir o sistema. Então, o que é que eu faço? Vou puxar um pouco a tubulação para cá, sempre com muito carinho, para trazer o filtro aqui para fora. E o que é que eu vou fazer aqui? E eu vou estrangular essa parte daqui e fazer um anel do lado de cá. Só um momentinho. Pronto, pessoal. Está aqui. Estrangulei aqui essa parte, está vendo? E nesse outro lado, eu fiz um pequeno anelzinho aqui, olha. E o que é que eu vou fazer agora? Fiz com canivete. Então, com o alicate, vou quebrar aqui esse lado, para ver o fluxo de gás, se porventura estiver dentro do sistema, ver como é que está. Vou abrir aqui, então. Pronto, pessoal. Vou abrir aqui. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Eu acredito que sim. O fluxo de gás aqui na saída do tubo capilar está bom, está ótimo. Isso diz para nós que o capilar não está obstruído. Então, o que é que nós vamos fazer nessa situação aqui agora? Vou quebrar o filtro aqui nesse ponto, para saber a quantidade de fluido que tem dentro do sistema. Porque se a gente não fizer isso, não tem como a gente saber. Então, vou cortar o tubo aqui, para a gente ver a quantidade de fluido. Então, com o cortador de tubo, a gente faz o anel, tá? E depois faz isso aqui, olha. Como vocês estão vendo, a quantidade de fluido que saiu ainda está saindo. Isso diz para nós que é uma quantidade considerada, tá? Não é vazamento. Se saísse pelo menos 50% do que saiu aqui, aí sim poderia ser vazamento. Mas saiu uma quantidade de fluido refrigerante considerada. Aí você diz, e aí doutor, qual é o próximo passo? Não é obstrução no tubo capilar. Não é vazamento de fluido refrigerante. O que é que é então? Vamos pegar aqui o filtro e ver a situação do filtro secador como está. Olha para isso aqui, pessoal. É bom a gente fazer diagnóstico ao vivo, porque aí não tem como você dizer, ah, o doutor fez uma montagem, o doutor... Então, está aqui, olha. O problema do aparelho. Essa fuligem, esse pozinho que vocês estão vendo daí, ele é o responsável pela obstrução do filtro secador. Ele gera uma saturação do mesmo, não permitindo com que o fluido refrigerante passe livremente no tubo capilar. Eu vou abrir o filtro aqui para mostrar a tela para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Fiz um anelzinho aqui no filtro, tá? Com cortador de tubo. A sílica, como vocês estão vendo, ela não está totalmente saturada, tá? Mas, olha a telinha como está aqui dentro, pessoal. Vocês estão vendo? Não dá para passar nada, está totalmente bloqueada por conta dessa fuligemzinha. Lembrando a vocês que esses filtros aqui trabalham com duas telas. Uma com a malha maior e outra com a malha menor. Essa malha menor aqui é justamente para que essa fuligem daqui não adentre o dispositivo de expansão para não gerar obstrução no mesmo. Aí você diz, e aí, doutor? O que é que vai ser feito nessa situação? Nessa situação, pessoal, temos que limpar o condensador, tá? O nitrogênio. Limpar o subcondensador também. Bem, trocar o filtro secador, fazer vácuo no sistema e fazer a reoperação de gás, que é de praxe. Instalar uma válvulazinha Schreider. Fazendo isso, o aparelho volta a funcionar. Beleza, pessoal? Vou passar aqui o orçamento para o cliente. O cliente autorizando, a gente executa o serviço. Beleza? Não esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo. E fica mais essa dica do doutor Refrigeração para vocês. Que Deus em Cristo abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe toda a sua família e faça prosperar os seus caminhos. Vou montar isso aqui de volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.